Equipe Erdson Auto, muito bom dia! Pessoal, trazendo para vocês Range Rover Sport, ano 2014, modelo 15. Neste veículo fizemos a instalação do Apple CarPlay e Android Auto. Apple CarPlay com conexão sem fio, mantendo toda a originalidade, tanto da mídia, quanto do veículo. Instalação 100% Plug & Play, tá? Olha só, todo o comando aqui pelo Touch. Abrir o Waze. Seus aplicativos prediletos como o Waze, Google Maps, todos 100% integrados aqui na tela do seu carro, com o Touchscreen. Este veículo que já vem com câmera de réu original de fábrica, como tantas outras funções, sensores, tudo mantido original, tá certo? E o sistema é muito fácil de acessar, né? Entrar e sair do sistema é muito prático, tá? Se você quer voltar para o sistema original, é só apertar a tecla Home. Quando você quer acessar o sistema de navegação, Apple CarPlay, Android Auto, é só apertar aqui a tecla Nave. Sistema totalmente preservado, deixando o seu veículo muito mais completo, mais moderno, atual, tá certo? Então, se você tem um Range Rover, Land Rover, Porsche, BMW, Mercedes, nós temos soluções específicas para cada veículo nacional ou importado. Lembrando que este é um Range Rover Sport 1415, que recebeu o sistema de módulo Apple CarPlay e Android Auto. Aqui perto do som alto, sempre trazendo novidades, um pouco do nosso dia a dia. Ficamos localizados na Rua Francisco Alves, 166 lá para a Vila Romana. Aguardamos sua visita e desejamos um excelente dia a todos. Aqui perto do som alto, até o próximo vídeo.